O presidente Michel Temer participou de mais uma sessão de trabalho no último dia de reuniões de cúpula do G20. Ao lado dos líderes das maiores economias globais, acompanhou as discussões sobre temas como parceria com a África, migração e saúde. No encontro, Michel Temer foi cumprimentado pelo presidente americano, Donald Trump, que elogiou o desempenho da economia brasileira e disse que o Brasil está indo muito bem. Michel Temer também sugeriu a Trump aproximar empresários brasileiros e americanos para gerar novos negócios e disse que o colega gostou da ideia. Ainda em Hamburgo, antes de retornar ao Brasil, o presidente afirmou que vai continuar trabalhando em prol do país, fazendo a economia crescer como já está crescendo, ele disse. O ministro da Fazenda, que acompanhou Michel Temer na viagem à Alemanha, também falou que a economia brasileira está em trajetória de recuperação. Henrique Meirelles disse ainda que esse caminho de crescimento que está sendo construído vai perdurar pelos próximos anos. A economia brasileira já está em trajetória de recuperação. Nós já estamos criando empregos em termos líquidos, o que significa que já há uma estabilização no desemprego, que deve começar a cair a partir agora do início do segundo semestre. Nós temos um ganho da renda, a inflação caindo para patamares historicamente baixos, isso gera ganho de poder de compra da população. Isso é um mérito deste governo, isto é um mérito do presidente Temer, é um mérito da equipe que ele escolheu e de que está tocando essas reformas e que tem todo o apoio. A nossa avaliação é que o presidente Temer continua, que esse governo continua, a equipe econômica está junto, foi escolhida por ele e vai continuar. E esta trajetória de recuperação da economia é um fato consolidado e que irá em frente. Portanto, nós gostaríamos de transmitir às pessoas, consumidores, agentes econômicos, uma mensagem de que podem continuar investindo, podem continuar consumindo, que o país vai manter essa trajetória de crescimento. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TV NBR.